Eu não sei quem inventou esse desafio do gênero, mas eu tô dentro. Eu vou desafiar. Daniel Gentili, Eliane e Inverto Savado. Fresco! Você fez o desafio do gênero? Eu fiz. Foi eu que mandei. Agora eu quero que você faça um dizendo o porco que foi a Irene que mandou. Foi a Irene que mandou, venha. Vou fazer. Foi a Irene que mandou, venha. Um abraço. Um abraço. Mamãe da parceira. Ai! Ai! Fresco! Só falta você! Dançando, 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 dançando Dançando, dançando, dançando